Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, já vão deixando aquele seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Goiânia para Brasília. Natal para Goiânia, Expresso Guanabara. Rápido Federal. Linha não identificada. Rápido Federal. Piação Sampaio São Paulo para a IDC A serviço da Rápido Federal Brasília para Valença Viação Chavante Brasília para Vila Rica O negócio aqui hoje está movimentadíssimo Brasília para Salvador Brasília para Vila Rica Brasília para Vila Rica Brasília para Vila Rica Rio de Janeiro para Brasília 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 para Vila Rica Brasília para Vila Rica Brasília Brasília para Vila Rica Brasília para Vila Rica E Floriano no Piauí Brasília para Vila Rica Brasília 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 Expresso Guanabara Natal para Goiânia Natal para Goiânia Natal para Goiânia Lídia Turismo De São Paulo para Brasília Tchau, tchau. Mas esse dinheirário tá errado. Tá dizendo São Paulo-Brasília, mas tem gente, é Brasília-São Paulo. Viação total. Brasília-Goiânia. Aliás, Brasília-Campo Grande, via Goiânia. Brasília-imindes. Brasília-imindes. Real Sul Turismo Brasília para Esperantina Brasília 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 Legenda Adriana Zanotto